Sim, 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 eu vou mudar ela só porque eu realmente gostei da skin, mas o kit em geral não tá legal, pra quem não acompanhou, nós fizemos essa WP aqui de 5 anos, fizemos o craftzinho e tal, se você quiser saber o quanto que a gente pagou, como que a gente fez e tudo mais, dá uma olhadinha aí nos vídeos que já saiu no canal, lembrando pro pessoal que tá aí no YouTube, é o que? A gente faz live todo final de semana, aqui mesmo nesse canal do YouTube, que a gente faz o que? A gente dá 100 de golds para o melhor comentário de todos os vídeos, ou seja, nesse vídeo aqui, você vai deixar a nota pra essa skin que a gente vai fazer, e com essa skin que a gente vai fazer aqui, a gente vai escolher um comentário mais legal, ou melhor, ou aleatório, a gente não sabe, eu nunca falo o porquê, porque senão os caras vão lá e fazem só aquilo lá, daí vira spam no vídeo, aquela mesma coisa, então a gente vai escolher um comentário aí que a gente gostar bastante, então comente uma coisa bem legal, junto com o seu ID no standoff 2, e óbvio, esteja aqui na live, tem gente que já foi sorteado pra ganhar, não apareceu na live e perdeu, os caras perguntaram, o que que acontece se o cara não estiver na live? Quem ganha é a casa, né? Ou seja, ninguém ganha nada, então esteja aqui na live todo final de semana pra garantir que você vai ganhar o seu gold e não perder o seu gold, não seja um burrinho, não seja um burrinho, deixa eu ver onde é que eu boto essa aqui, esse pingentinho, vamos deixar esse pingentinho aqui por enquanto. O pessoal pediu pra mim se desfazer daquela W porque ela não combinou com a luva, faca, a gente já fez vídeo sobre as luvas, as facas que a gente conseguiu, então dá uma olhada aí o que a gente fez pra conseguir, como é que a gente comprou e tudo mais, e a gente vai fazer uma WP roxa, por quê? Porque a gente tá montando um inventário roxo, se você quer saber qual que é os itens roxos que a gente tá usando, o que a gente tá craftando, dicas, por quê? Porque muitas skins são muito baratas, pra você ter uma ideia, tem um item aqui no meu inventário que custa 0,07 de gold e é o item mais bonito que você possa imaginar no standoff 2, super baratinho, muito bonito, que muita gente quando olhou não deu nada pra ela, depois que eu fiz o craft, fiz tudo, o que o pessoal falou? Olha ali também, eu vou chorar, emocionou corações, cara, emocionou corações, lembrando pro pessoal, vire membro do canal, assim que você virando membro, você vai aparecer um destaque com as fotos dos membros no início aqui da, da, como é que chama o nome? Da página inicial do canal, então estamos precisando ganhar mais alguns membros pra poder liberar isso aí, então vire membro, quem quiser apoiar direto no PIX, lá em cima é só botar a câmera do aplicativo do banco lá e fazer o seu PIX, livepix.gg.com.br Estamos juntos, eu tenho uma WP que eu ganhei abrindo caixa, se você não viu esses open cases também aqui que a gente ganhou essa WP, sim, a gente ganhou essa WP status track numa caixa que subiu de preço, hein, quando eu ganhei era 1.100, hoje em dia tá 1.600, 1.400 pedido, se você quer ver essa WP, o que você faz, o que você faz, o que você faz, o que você faz, dá uma olhadinha nos vídeos de open case do canal, tem muito vídeo de open case, muito vídeo de skin, o canal é especialista nas skins mais bonita, nos open cases mais loucos que você vai encontrar, pra você ter uma ideia, tem open case que eu abri 50 50 caixa, então dá uma olhadinha depois desse vídeo aí nos cards, lembrando, deixa sua nota aqui também pra essa skin aqui, junto com o seu ID, pode tirar sua nota, pode tirar um comentário legal, o que você achou, qual adesivo que você achou mais bonito, junto com o seu ID pra você concorrer aos send golds que aconteceram quando, quando, quando? sábado de manhã, lembrando que é somente de manhã, aqui no nosso canalzinho do Yutoba, e cara, eu vou dar uma olhadinha primeiro, nos crafting que tem, porque o pessoal falou aqui, né, fala a verdade, né, ele é o tipo de pessoa que sempre tá olhando skin, mas nunca tá comprando, você é desses? iriam, você não sabe nem deu, eu pelo menos sou desses que eu vivo olhando, olha só isso aqui, eu já tive com esse crafting que fica muito bonito, numa que não era esse tachetrack, isso aqui ficou realmente bem legal, esse adesivo rosto que provavelmente é o que eu vou colar, eu tô louco, eu sou loucão da atualização de 5 anos, eu sou loucão, eu sou loucão, eu tô colando adesivo de 5 anos em tudo, e realmente esse adesivo é muito bonito, na moral, não tem como, olha só, ele é perfeito pra essa W, provavelmente a gente vai meter 4 nessa aqui, a gente vai meter de 4 nessa aqui, porque nós é bicho louco, o dourado, pra quem gosta com adesivo destaque é legal, porém eu prefiro adesivo dourado e arma dourada, eu sou o cara que gosta de combinações, isso aqui, eu vou mostrar de novo só pra terminar de queimar os olhos de quem fez isso aqui, o cara que tá vendo, isso aqui já tá até meio cego de fazer esse crafting muito louco, essa aqui é aceitável, fazendo força, esse aqui já é legalzinho, deu um craftingzinho bem mais ou menos, esse aqui o cara só tacou o que sobrou no inventário, ele colou todas as outras armas, o que sobrou ele tacou aqui, esse aqui só colou em qualquer lugar também, de qualquer jeito, esse adesivo, eu gostava muito dele, depois de ter ele craftado na minha arma, não gostei, enjoa muito rápido, as cores dele não são tão legal quanto parece em gameplays, esse grinch, dá pra aceitar, o Alice, eu não sou fã desse Alice por causa dos contornos grosso, tá ligado, que ele tem os contornos em volta da Alice ali, ó, aquele contorno, no caso o contorno é branco, e a tonalidade azul da sombra, é muito grosso, deixa o adesivo bem grotesco, é grosso que deixa grotesco, que grosseia a grossura, e essa aqui, nós vamos fazer uma dessa, a rama nós vamos fazer, pega só essa lindeza, meu parceiro, não tem como, ainda dá os efeitos douradinhos quando você mexe nela, provavelmente essa aqui que nós vamos fazer, menos 28, catingueira, numa Fu Ninja Dog, eu tenho Ninja Dog também, fica muito bonito, esse adesivo aqui é muito caro, e eu não acho esse adesivo tão legal, ele é legal de olhar só ele, mas colado nas armas, dificilmente ele fica legal, já tive uma Fu Pro também, ainda não, Stash Trek, né, óbvio, fica legalzinho também, gostei bastante, esse adesivo aqui, que é o Arcane, né, do Sakura, também fica legalzinho, porém, enjoa fácil nessa arma, esse aqui a gente já viu, esse aqui, esse adesivo fica legal, eu tive uma dessa aqui quase uns 5, 6 meses, colado aqui com o Stick, o Stick camufla dentro de jogo, o Stick fica assim, ó, tá vendo, ó, fica camuflado, você mal vê que tem um Sticker, parece até que esse aqui tá sem adesivo de vez em quando, se você distrair a cabeça, esse aqui também fica legalzinho do Urso, nada de muito mais, nada de muito menos, pra quem é fã do King, vai ficar legal, esse aqui também vai ficar bom, eu tinha uma, eu tenho uma AK, eu tenho duas AK com esses adesivos aqui, e mais algumas AWPs, Scrat, com esses adesivos aqui, que é muito legal, essa aqui a gente fez na de 5 anos, fica legal nesse aqui também, esse adesivo o pessoal gosta bastante, tem uns adesivos caros, velho, mas que são nada a ver, ó, o Katsune tem as corzinhas que combina também, hein, vocês podem ir deixando aí também qual que vocês acham melhor, o pessoal aqui na live gostou bastante do Katsune, oxe, o Katsune é baratinho, né, olha aqui ó, esse aqui também fica legalzinho, porém esse adesivo que enjoa, quer dizer, é bem catingento, viu, esse aqui, esse aqui não tem como, e eu sou apaixonado nesses small grenades, viu, eu sou apaixonado, no Drop the Bomb também, cara, pra essa skin aqui tem muito adesivo legal, né, falei pra vocês que adesivo skin roxa com azul, tem muita combinação boa, ó, esse daqui do, como é que chama o nome disso aqui, tá, Radiant Hearts, esses negócios aqui, 4 desses aqui, desses Radiant, ele ficava muito louco, o Radiant é uma, a gente joga aqui de vez em quando, o Valorante, né, o Radiant é um elo do Valorante, o Radiant é o mais zica do baile, ah, esse adesivo que eu não tenho nem o que falar, né, é perfeito, olha só o Full Radiant, você bota o seu adentro de jogo e ele vai ficar meio assim, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, ficar de ladinho, ó, nossa, não, 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 para, 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 the perfect, não, o cara falou que não tem como combater com o da linguinha, eu também chamo da linguinha, como você chama esse adesivo aqui? Eu chamo ele de da linguinha, porque ele tem como se fosse a língua pra lá fora, que é o da linguinha, é o nome desse adesivo aqui, eu também chamo de da linguinha, e esse adesivo aqui também é massa, porém esse adesivo aqui hoje em dia se tornou um dos mais raros dentro do standoff 2, esse adesivo aqui já chegou até a bater o Gold Skull uma vez, viu? E o Gold Skull, pra quem não sabe, é o adesivo mais caro de todos, o item hoje em dia, nossa, hoje em dia tá sendo o item, mas uma vez esse aqui tava 9, 9, 9, 9, 9, 9, ou seja, tava super, hiper, mega, blastermente caro, hoje em dia ele já caiu um pouco, dois caras botou menos que 9, 9, 9, outro já botou só 9, 9, 9, não tá tão, cara, assim, opa, minha uspzinha, ó, subiu, hein, os caras tiraram umas aqui do mercado aqui, Ah, não vai dar mal, item roxo, item roxo, tem umas combinações muito bonitas no standoff 2, né? E o que a gente vai colar, cadê ela, cadê ela, cadê, botar pra mim, comandante Hamilton, tá aqui, ó, aplicar adesivos, eu posso mostrar aqui alguns pra vocês, que eu tenho, pra vocês só verem, dêem uma olhada aqui pra vocês, o que não tinha lá, né? Akuma tinha lá, o Firezinho tinha, Ninja Dog tinha, ó, sei lá, vamos colar esse adesivo de tonto aqui, esse 19, que catinguento horroroso, ó, não vai ficar legal, obviamente vai ficar muito feio, porque muita gente gosta de adesivos que realmente são diferentes do, do Craft, ó, que a gente vai colar, eu não vi um Kunuish, ó, um Kunuish, pra quem quer ver, ó, como é que vai ficar no meinho, vai ficar bem destacado, esse adesivo eu acho, o adesivo, só ele, sem colar em nada, muito bonito, o design desse adesivo, assim, eu achei ele muito bonito, eu gostei bastante, adesivos azuis, tal, talvez esse aqui, ó, não vi um Shadow Katsune, ó, Shadow Katsune também fica legalzinho, mas eu sou loucão dos 5 anos, meu parceiro, eu sou loucão, eu sou loucão, meu parceiro, eu sou loucão, é o adesivo de 5 anos do Standoff 2, meu parceiro, a gente vai colar adesivo de 5 anos do Standoff 2 Color, até não ter mais, e quando não tiver mais, a gente vai comprar mais um, e vai colar mais ainda, e quando acabar tudo no mercado de Standoff 2, não vai descolar o que não descolou da arma, e vai colar de novo, brincadeira, viu, pra quem estiver vendo, muita gente no YouTube não sabe se você for novo no Standoff 2, ou até mesmo nunca tiver ido pra esse mercado de skins e adesivos, você não pode descolar o item da arma, tá, se você descolar, ele some pra sempre, você perde o adesivo, entendeu, não sejam loucos de descolar o adesivo, acho que a gente vai colar em outra arma, não dá, tá, 100% de certeza que não dá, se você descolar o adesivo da arma, automaticamente você perde ele, ele vapo, ele some, a gente vai ver como é que fica em jogo, porque, ou seja, pô, vê aqui, vê aqui no, quem se chama no, no, no negócio, é que é pá, né, a gente quer ver dentro de jogo, vendo aqui no inventário, muitos skins são lindas no inventário, mas quando você vai lá pra dentro de jogo, a skin fica uma catingueira, uma catingueira, tem skins que você olhando ela aqui, ela é linda, mas dentro de jogo, dentro de jogo fica una buena mierda, una buena mierda, eu vou de CT, 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 off CT, porque o kit que a gente tá fazendo é mais realmente puxado, pro CT, calma aqui que eu vou ter que puxar, a W, junto com a W eu vou puxar logo a FS, ó, pra quem não sabe, olha essa FS, 0,07 de gold, a FS mais linda, com a luva mais linda, não tem como, ainda quando você recarrega, olha só, dá um leve efeito de douradinho, e o item que a gente quer aqui, ó, que a gente tá usando, que a faquinha, pra quem não viu a faquinha ainda, ó, dá uma acompanhada nos vídeos da faquinha, ela, a faca é roxa, o item é roxo, tudo é roxo, entendeu? É faca nova, a gente não tá enjoado dessa faca, ela tem um efeito como se fosse damasco, né, um efeito como se fosse damasco dessa, dessa faca aqui, ele fica realmente muito bonito, se a facadinha fosse o tempo todo essas duas juntas, ficaria muito legal, mas eles fizeram também três animações, tecnicamente, né, um com direita, um com esquerda, e os dois juntos, então ela é a única faca que tem, tecnicamente, três animações, ó, junto, esquerda, junto, direita, esquerda, esquerda, junto, junto, tá vendo? E nem é sempre é igual, tipo, ah, direita, esquerda, direita, esquerda, às vezes é dois direitos, dois esquerda, dois juntos, ó, duas esquerdas, uma direita, dois juntos, direita, 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 quatro, eita, o quatro capa, moço, o quatro capa de direita, e agora o que que a gente quer aqui? Ah, meu coração, velho, derreteu, é muita beleza, velho, mais bonito que essa W aqui é só eu, cara, olha só quando inspeciona, olha só, não, não, não tem como, velho, ó, que, olha, se você vai mexendo, se você estiver recarregando e se mexendo, ela vai voltando pro roxo, brilha muito no corinto, Ronaldo, brilha muito no corinto, meu parceiro, você dá o tirinho aqui, ó, recarregou, um efeitozinho levemente dourado, né, aquele efeito ficou um douradaço, entendeu? Toma aqui o três capa, moço, eita, tinha atirado uma bala dentro da bala dele quase, hein, nossa, e esse kit roxo aqui na Humilda, eu acho que vou fazer kit de TR, roxo de CT, tudo roxo, eu vou até vou craftar mais uma pra quem tá no YouTube, fica de olho nos vídeos que vai sair do canal, lembrando que tá saindo vídeozinho todo dia, 10 horas da manhã, com os melhores crafting de skin, os melhores open case do mundo, lembrando também que sábado, todo sábado aqui no canal, tá tendo livezinha, começando ali pelas, 9 horas da manhã, por aí, porque depende da preguiça, né, vai lá pelas 9 horas da manhã, até meio dia, cola aqui, todo sábado de manhã, pra não perder nenhuma livezinha, e eu tô aqui com o pessoal da live, vou continuar fazendo o script, então eles vão ver tudo em primeira mão, quer ver as coisas em primeira mão? Ou cola sábado aqui, ou acompanha todo dia, 10 horas da manhã, um vídeo novo, com uma coisa nova, que a gente vai fazer, lembrando também que tem as coisas exclusivas, só pra quem tá na live, né, E quem quiser virar membro, vire membro, são apenas 3 reaisinhos, e nos ajuda demais!